Minha nova composição para vocês chama-se Teus Passos Macivos. Eu vi os teus passos macios no cais Eu vi teus cabelos brilhando demais Sentir a canção foi nascendo E eu querendo sonhar Eu vi o teu corpo moreno demais Pedindo carícias pra te possuir Pensei se tratar de miragem Com minhas bobagens querendo sentir Teu corpo convida meu sonho encantado Eu quero contigo existir Morena, só faça promessas Com muitas verdades que possa cumprir Pois meu coração não se esquece jamais Teus Passos Macivos pisando no cais Só quero entregar minha vida E meu amor, o profundo de mar Teu corpo convida meu sonho encantado Eu quero contigo existir Morena, só faça promessas Morena, só faça promessas Com muitas verdades que possa cumprir E meu amor, o profundo de mar Pois meu coração não se esquece jamais Teus Passos Macivos pisando no cais Só quero entregar minha vida E meu amor, o profundo de mar Só quero entregar minha vida E meu amor, o profundo de mar Tempo de mascarites...